Diante de tanta oferta de crédito no mercado de diferentes instituições financeiras, é comum que a gente se sinta inseguro. Por isso, antes de compartilhar os seus dados com uma instituição financeira, é preciso ter certeza que ela é confiável. Assim, você diminui as chances de golpe. Se você quer saber como consultar a reputação dessas empresas, fica comigo neste vídeo, depois da vinheta. Antes de começar, eu já te digo. Se você quiser descomplicar a sua vida, acesse o portal da Foregon e consulte o seu Score. Assim, você receberá as melhores recomendações de produtos e serviços financeiros de acordo com o seu perfil. Todos eles são confiáveis. Agora, se você recebeu outras indicações, é preciso ficar atento a alguns pontos. Pois 6 em cada 10 brasileiros sofreram fraude financeira na internet nos últimos 12 meses, segundo uma pesquisa de mercado. Por isso, é importante checar algumas informações e ter certeza de que determinada empresa financeira é realmente segura. O primeiro ponto eu já te adianto. Se a instituição financeira for realmente confiável, ela não solicita depósito antecipado. Se você foi surpreendido com uma proposta de empréstimo que solicita um depósito antecipado, fique atento. Qualquer empresa que faça esse tipo de solicitação está cometendo um crime. Os golpes mais comuns que utilizam esse tipo de técnica se disfarçam de serviços como avaliação de crédito, assinatura digital de contrato, liberação de empréstimo em conta e pagamento de cartório. Mesmo que o atendente se apresente como um representante de uma empresa nacionalmente conhecida, aconselhamos que você finalize a ligação e não responda ao e-mail. Outro ponto que você precisa se atentar é que toda instituição financeira é regulamentada pelo Banco Central. Verificar se a instituição financeira tem autorização do Banco Central para conceder empréstimo é uma maneira de certificar se ela é confiável ou não. Para isso, basta acessar o site do Banco Central. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Assim, você pode colocar o nome da empresa no campo de pesquisa e tirar a sua dúvida. Ah, é importante que o CNPJ da instituição financeira esteja ativo. Geralmente, os golpistas responsáveis pelo site conseguem ser fiéis, aparentando ser uma empresa de verdade. Por isso, no rodapé da página, você poderá identificar informações e um suposto CNPJ. Para conferir a procedência do CNPJ, nós aconselhamos você também a realizar uma pesquisa no site da Receita Federal. Você pode conferir o registro na opção Serviços. Esse link eu também vou deixar aqui na descrição. Fique atento a ofertas muito atraentes. Os golpistas costumam apresentar propostas mais atraentes do que as da concorrência. Portanto, fique atento quando a taxa de juros for abaixo da média, empréstimo facilitado para negativados e aprovação sem consulta aos órgãos de proteção ao crédito. Fique atento! Se você já se atentou a todos os pontos que eu trouxe aqui e mesmo assim decidiu assinar o contrato, não se esqueça de ler antes de assinar. Assim, você pode conferir se todos os dados apresentados são compatíveis aos que estão ali. Vale a pena também dar aquela conferida nas redes sociais. Se uma empresa se passar por uma marca de renome nacional e não tiver uma rede social, fique atento, afinal, as redes sociais hoje são um dos principais canais de relacionamento com os clientes. Por fim, se você ainda continua com a pulga atrás da orelha, pesquise a reputação da empresa no site de reclamação Reclame Aqui. O link também estará na descrição. Na plataforma, vários clientes colocam suas queixas. Esperamos que com essas dicas você não caia em golpe. Mas, se restou alguma dúvida ou sugestão, deixe aqui nos comentários que a gente descomplica pra você. Até mais! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto